Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Vamos falar nesse vídeo de mais uma escola técnica de qualidade gratuita com as inscrições abertas. Vamos falar precisamente das inscrições já oficialmente liberadas para a escola Firjan Sese. O edital está na descrição desse vídeo. Vamos falar aqui, vamos desbravar todas as novidades desse grande concurso para esse ano. O concurso é para quem esteja cursando hoje ou já tenha terminado o nono ano do ensino fundamental. Para o processo seletivo desse ano, só aqui no Rio de Janeiro serão 2.200 vagas gratuitas em 16 unidades espalhadas pelo nosso estado com foco no novo ensino médio. Sendo 1.200 só aqui na capital do Rio, sendo 228 em Benfica, 152 em Jacarepaguá, ali próximo ao Peixixe e Itaquara, 76 em Laranjeiras, 152 no Maracanã, outras 152 na Tijuca, mais 152 no Duque de Caxias, 76 em Nova Iguaçu e mais 152 em São Gonçalo. Eu aqui no caso falei só aquelas vagas de ampla concorrência. Aquelas vagas extras de PCD que variam, não estão sendo contadas, mas varia mais ou menos a 8 vagas por unidade. Já para o interior do estado daqui do Rio de Janeiro haverá mais de mil vagas distribuídas em municípios como Barra do Piraí, Barra Mansa, Nova Fiburgo, Macaé, Petrópolis, Resende, Três Rios e Volta Redonda. Todas essas com mais de 80 vagas para cada uma dessas unidades. E o grande diferencial desse concurso, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas para todo o país, é o ensino técnico integrado com parceria da Fijan e do Senai. Duas instituições consideradas modelo do ramo profissionalizante. As inscrições irão até o dia 30 de outubro no link que aparece na descrição desse vídeo. E uma das principais dúvidas que eu já respondo aqui e diretamente para você é que esse processo é liberado para a comunidade em geral. E estamos falando de um baita concurso, mas com as prioridades de vagas realmente relacionadas e referenciadas para dependentes de industriários ou ex-industriais que tem aí até três anos de desligamento da empresa até a data da publicação do edital. Outro requisito importante é a comprovação de renda familiar mensal de no máximo 1,5 salários mínimos per capita. Os locais de prova serão divulgados de forma online às 13 horas do dia 18 de novembro e as provas serão aplicadas de forma presencial no dia 26 de novembro das 10 horas da manhã até às 13 horas, sendo que o portão fechará aí pontualmente às 9 e meia. Então muita atenção para não ficar de fora. O candidato realizará uma prova objetiva com questões de múltipla escolha na disciplina de língua portuguesa, de matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro do ano de 2023. E é isso, galera. É isso que temos aí para falar sobre esse concurso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de material, clica aí no curtir. Clique também aí para conhecer o nosso canal através do botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. E qualquer dúvida, só escrevendo nos comentários que estaremos respondendo. Nos encontramos no próximo vídeo e até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho